Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Carmelita, filha do Sr. Raimundo Pereira Marinho, falecido, e de Dona Joana Pereira Marinho aqui presente. Em 1964, quando meu pai fugiu, minha mãe ficou com cinco filhos, sendo a Teresinha com 15 anos, a mais velha, e um casal gêmeos com dois anos. E o que mais me marcou em tudo, o que mais fez nosso sofrimento, foi um dia em que estávamos lá na nossa posse, que até hoje não conseguimos escriturar. Foi um dia em que estava eu, minha mãe e minha irmã Luzia, e minha mãe foi no córrego buscar uma água. E eu fiquei brincando, mas a minha irmã. Quando a gente menos esperou, a casa estava completamente invadida pelos policiais da DOPE. Eles chegaram, foram revistando tudo, foram jogando tudo quanto foi papel no chão, mexendo dentro do quarto, reviraram tudo. E, nesse instante, a minha mãe foi chegando do rio, né, com dois baldinhos d'água. Quando minha mãe chegou, um soldado se aproximou dela e colocou uma arma no ouvido dela, e pressionando ela para que ela contasse onde que estava meu pai. Ela ficou imóvel, falando que não sabia onde que ele estava, e eles continuaram fazendo pressão nela para que ela contasse aonde que ela estava. E eu cheguei, me aproximei dele e toquei na perna dele e perguntei para ele, você vai matar minha mãe? E, nesse momento, ele abaixou a arma e ainda ficaram um momento por ali e depois eles saíram. Só que, quando eles foram sair, eles falaram, nós vamos, mas nós vamos voltar. E ficamos, eu, minha mãe, minha irmã, não tínhamos a quem recorrer, não tínhamos para onde sair, tínhamos que estar ali, para viver ou para morrer. Foi uma infância difícil, de muito sofrimento, que passamos, desamparados, só com minha mãe, que foi mulher demais para trabalhar, para sustentar, porque tudo que ele tinha, perdeu. A minha mãe pouco sabia dos negócios do meu pai. Então, por isso, não tinha nem o que fazer, não tinha quem recorrer, não tinha nada. Era aguentar a situação. Então, foi muito sofrimento na nossa infância, na nossa juventude, traumas que eu carrego até hoje. Mas, tivemos força de superar tudo isso. E estamos aí, para contar a história. Muito obrigada. Camelita, o seu pai foi desaparecido, então, ou ele voltou algum dia? Você sabe o destino dele? O meu pai, ele voltou depois de 12 anos, quando teve amnistia, em 1979. Então, foi 12 anos depois que... Foi em 1987 que ele foi preso. Foi bem já depois dos conflitos principais. E depois ele só voltou, depois da amnistia. Até aí, a gente não sabia se ele era vivo, se era novo, morto, porque até mesmo os policiais, eles chegavam e falavam assim, seu pai morreu. Então, eu acho que eles faziam isso justamente para a gente falar assim, não, meu pai está vivo. Mas, ele ficou 12 anos desaparecido.